Galera, tudo bem? Meu nome é Anderson Coelho Garcia, estou aqui concluindo o meu treinamento de coach aqui com a Gisele Djenko na Sociedade Brasileira de Coach, essa grande família onde faz acontecer você realizar os seus maiores sonhos, a sua alta performance. Venha com a gente e seja mais um dessa família, Sociedade Brasileira de Coach. Valeu!